E aí, pessoal? Aqui é o Antoer e bem-vindos, galera, de volta ao nosso Ori and the Will of the Wisps. Estou aqui numa areazinha que eu deixei no último episódio, né? Tem que pegar essa alavanca, abrir aquela parte, ótimo, já temos ali um daqueles louva-a-deus irritantes. Beleza, bora voltar e progredir aí, eu acho que nesse episódio a gente encontra o sapo barra tartaruga, né? Que a gente ficou de encontrar antes e já estamos procurando há um tempo. Imagino que antes da gente chegar lá, a gente ainda vai ter algum tipo de... Imagino que a gente vai ter algum tipo de boss fight ainda. Ah, droga, errei. Errei aonde ele ia pular? Bora progredir. Tá, temos um bichinho ali. Passinho de matar. Eu não precisava técnica... Ah, é sério que eu não consigo acessar aqui? Opa, uma nova árvore, sério, já? Caramba. Como você tem que escolher quais bônus você fica ativado, tem muito bônus, né? Investida pra frente, até mesmo no ar. Pressione RB. Ah, essa aqui é uma habilidade que eu não preciso equipar. Pelo jeito eu sempre posso usar. Ah, agora sim. É com essa habilidade que eu vou poder acessar aquela parte aqui, né? Que eu não tinha conseguido passar, porque eu precisava ser um pouco mais rápido que o padrão. E ainda assim eu ainda não consigo acessar. Vamos lá, um, outro... Ah, então eu posso usar duas rapidinho. Pressione RB após o pulo duplo para saltar pra uma distância maior. Então, pulo duplo, RB. É ok. Consegui saltar lá, o problema é que... Meu coleguinha... Não foi pra lugar nenhum. Quer dizer, foi, saiu, né? Não me esperou. Um aqui, um aqui, RB. Aí vai pra cima. Vamos ver se eu consigo fazer. Um, dois, RB. Aê, caramba, velho. É muito legal quando você vai pegando as manhas do movimento, porque... Metade da graça de jogos como o Ori está no movimento. Ai, eu vou morrer aqui não. Não. Vem, vem, bizarinho, vem. Ah, fala só. Fica pro outro lado, meu amigo. Depois do combo ele meio que não vira. Eu não posso ficar no meio aqui. Eu tenho que ficar perto da parede. Ainda assim, eu não posso ficar tão perto. Porque se ele bater na parede... E eu for pego na... Vem de novo, vem. Preciso que você me ataque aqui. Ai. Eu ia falando alguma coisa antes. Se eu... Não lembro. Hum, eu dei a volta pra onde eu estava. Tem uns negocinhos ali que eu não peguei. Vou ter que pegar. Tentar pegar, na verdade. Espaço... Parece que aqui tem alguma coisa, tá vendo? Ah, é ali embaixo, ó. Eu não consegui. Eu tentei passar ali por baixo, mas não deu. Ah, fala certo. Bom, já que eu tô aqui... Acho que eu prefiro... Tentar pegar... Ai. Tentar pegar o que tá pra cá. É só que assim eu não vou conseguir. Ai, droga. Tá. Vai de novo. Entra, entra. Vai, bola. Ah, droga. Vamos lá. Um pulo, dois pulos, salto. Não vai dar. Porque meu... Meu... Meu dash... Ali onde eu estava, eu acho que daria certo. Só que eu tenho que fazer muito preciso. Aqui. Ah, beleza. Mais pontinhos ali que vão me ajudar... A pegar alguma habilidade depois. Ok, legal. Vamos partir... Pra cá. Não me venha. Um dano, amigo. Opa. Onde você estava? Morre. Beleza. O bom é que matando os inimigos você também recupera um pouco de vida, sabe? Às vezes. Não é sempre. Opa. Segredinho aqui que eu não tinha... Me tocado a primeira vez. Tem uma área secreta ali. Que eu vou tentar passar de novo. Como é que se eu morrer aqui? Bom, vamos lá. Um, dois. E aí... Aqui. Beleza. Vasilha de luz espiritual gigante. A luz espiritual pode ser trocada. Beleza. Então, acho que foi uns 300 de luz espiritual aqui, né? É, agora que eu vou passar pra lá. Vou usar um, dois. Aê. Ah, fala sério. Que pra eu voltar... Eu tenho que passar... É, não dá pra eu passar por aqui. Vem cá, que esse inimigo eu não tinha matado antes. E recuperou um pouco de vida. Tenta acertar ele. Ok, obrigado. Meu Jedi, como alguns estão falando aí nos comentários. Meu Ori Jedi aqui. Tem alguma coisa aqui pra baixo? Parece que não. Eu acho que não tem, não. Não, 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 não. Droga. Um, dois, salta. Um, dois, salta. Tem alguma coisa pra cá? Não. Um, dois, salta. Eu tinha esquecido de saltar da outra vez. Salta, salta. Dois, beleza. Eu tenho que tomar cuidado pra não cair de volta lá. Essas plantas azuis não me dão cristais. Um, dois, salta. Quase. Aê, peguei a habilidade então. Gra... É tipo... Muita hora que você... Caramba. Não, volta aqui. Volta aqui. Ah. Aê, pelo menos eu voltei aqui. Morre, ô... Grasshopper. Ah, já vem... É... Musquite da Dengue ali. Vai. Musquitinho da Dengue. Aê. Sucesso. Ainda recuperei um pouquinho de vida. Um, dois, vai. Beleza, que se eu começar o salto... Certo, né? Ah, eu consigo alguma coisa. Uma coisa. Da hora quando ele... Dá essa voltinha assim. Esse extra pra lá. É agora eu consigo... Pegar esses pontinhos de cá. Pode ter vários lugares que eu vou ter acesso. Que antes eu não tinha, né? Eu nem precisava... Dessa habilidade. Quase que eu levo um de dano ali. Vocês viram? Eu não vou ficar matando todo mundo no universo aqui, não. Até porque... O benefício não é tão grande. Você morreu? Yes. Eu fiz isso. É ótimo. Jogar a galera no espinho. É uma coisa que eu não tava fazendo antes. Opa, eu não queria bater em você. Eu só queria quebrar o negocinho. Bem-vindo à gruta. Ok. Aqui estamos no domínio do Grande Coloc. O guardião do pântano. Graças aos seus cuidados... Bem, não mudou quase nada por aqui. Desde que a degradação chegou. Que tal comprar um mapa do lar do Grande Sapo? Por 100 de luz espiritual. Claro. Eu tinha mil certinho. Que da hora. Agora a gente tem... Um mapa completo. Eu já tinha, então... Visto tudo que tinha ali pra baixo. Ali tem um ponto de teletransporte e save. Aqui tem a tal da corrida. E ali é o guardião do pântano. Tá, a gente não precisa falar com ele. Não, eu queria comprar outras habilidades e tal. Com aquele outro carinha, mas... Não. Ai. O ruim desses mosquitos... Eles são bem... É... Rápidos em atacar de volta. Tudo certo? Morri? Se ele cair na água, será que ele... Aê. Já foi. Aqui é onde eu tinha... Uou. Quase. Aê. O que é isso aqui? Tiro rápido. Obteve um fragmento espiritual. Ataque mais rapidamente com o arco espiritual. É... Não é tão legal, não. Eu achei. Agora aqui, pra eu pegar... Quer dizer, eu ainda não sei o que é aquela bolinha azul. Eu tenho a impressão de que eu não sei... Que ela não fez nada assim da outra vez. Cara, esse mosquito é ruim de matar porque ele... Ele fica passando ponto. Posso matar assim também. Vamos tentar matar... Não, matar não. Acertar aquele negócio ali de novo. Tá vendo? Não pegou lá. Vai aqui. Pula ali. O negócio é eu mirar direito. E pegar lá, né? Ha! Aê. Pelo menos... Volto aqui a opção. Não pegou, tá vendo? Tem alguma coisa ali... Que tá impedindo... Tipo... Eu não sei se o jogo foi feito pra eu não... Chegar lá. É, desisto. Em algum outro momento eu vou... Caçar isso aí. Vem pra água. Você consegue vir pra água? É. 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 Fala sério que o negócio mirou em mim. Lá das alturas... É. Eu quero pular ali. Só que eu não sei como que eu vou fazer. Não. Dá pra eu fazer assim? Deu. Nem precisava da habilidade lá, né? Ah, só que agora... Ah, aqui dá pra eu fazer... Dá pra fazer o salto, sim. Ah, que estranho. Não tinha conseguido antes. Vai. Um. Dois. Pula pra cá. Vem cá, besouro. Vem cá também. Ai. Beleza. Recuperei um pouco de vida, não. Mas pelo menos ganhei um pouco mais de... Cristalzinhos aqui. Vai ser assim. Parece umas carambolas aqui na frente. Sai. Atacar esse carinha quando ele tá no mesmo plano que eu é meio chato. Porque o ataque dele é garantido de chegar em mim. Aê! Finalmente! Mais uma célula de vida. Minha vida máxima aumentou. E nós temos aqui a tal da corrida. Isso nem é pra pular. Certo. O negócio é decorar. Esses negócios de corrida assim... É você decorar o lugar. O lugar não, né? O trajeto. Agora, a minha única preocupação é... Depois dessa corrida, eu vou parar ali... Ou eu vou parar lá em cima? Porque se eu parar ali em cima... Caramba, velho! Aquilo ali é o melhor tempo. Você tá doido, velho. Então, o cara tem que decorar... Tem que saber exatamente... Onde vai pegar ali. Eu vou tentar mais umas duas vezes. O cara chegou em 25 segundos. Olha aí! Ele pegou exatamente no ponto... Não, eu quero X... Vou tentar novamente. Vou pular. Então, já começa dando um salto duplo aqui. Ah, na verdade, ele começou com o... Olha, eu tava indo bem. Eu tava indo bem, né? Na verdade... Opa! Eu tinha ido muito bem. Tipo... Se no finalzinho ali... Eu tivesse conseguido... Passar pra cá... Cara, eu vou tentar de novo. Só porque, tipo assim... Vamos lá. Decora, decora, decora. Agora pra cá. Opa! Pra lá. 23 segundos. Vamos ver. É em mil moedinhas. Gostei. Uai. Cadê meu... Tem a pontuação. What? What? Como assim, hein, velho? Eu consegui em 23 segundos. A placar de líderes. Ah, agora sim. Beleza. 15.220. Façam melhor que eu. 23.882. Não é muito difícil fazer melhor que eu, né? Eu achei, por um momento... Que era... Que aquela... Que aquela sombra lá... Era, tipo assim, o melhor tempo. Eu falei... Ah, velho. Mentira, que esse é o melhor tempo. É muito fácil fazer melhor. Mano, caramba. Obrigado. Eu quero subir isso aqui. Tem que matar esses dois mosquitos da Dengue. Antes de inventar subir isso aqui. Porque toda hora eles ficam na frente. Quando eu bato aqui... Eeeh... Certo. Tá. Agora o ponto é pra cá. Tá. E agora pra chegar ali... Eu preciso de... Mas antes eu já conseguia chegar aqui, né? É, eu lembro de ter quebrado essa pedrinha antes. Só que agora o esquema é eu vir pra cá. Aê. Aí eu quebro aquilo. Fecho aquela. Quer dizer, abro aquela porta. Finalmente eu vou ter um negócio de teletransporte ali. De save e teletransporte. Daí eu posso voltar pra outras regiões aí do mapa. Não tem mais nada especial pra cá. Que eu vou ter que fazer isso, né? Aê. A passagem para... Recuperar vida e energia. E claro, teletransportar. Salvar o jogo e tudo mais. Cara de bossa isso aqui. Que isso, véi? É a mesma ideia de nem de como começar... A... Tá, já sei. É, mas... Pô, metal. Fala sério, concentra. Foguinha agora. Vem o salto, vem o salto, vem o salto. Opa, isso não é legal. Tô de novo. Ele solta meio que um... Ele salta. Como que eu faço pra evitar o dano que ele vem? Taquei. Beleza. Agora é sério, for real. Já comecei levantando agora. Bora. Vou ter que parar pra curar agora. Epa. Putz, levei dois danos, velho. Tem que me tocar que quando ele dá o segundo pulo... Ah, apertei o botão errado. Quando ele dá o segundo pulo, ele vai dar um terceiro, garantido. Não, eu tô apertando um B pra pular, velho. What the hell? Ele vai dar um terceiro salto aqui. E o esquema é você pular ali atrás dele. Agora mata. Agora mata fácil. Foguinho, foguinho. Vem pra cima. Esperava que você viesse pra cima do outro jeito, né? Mas não faz. Quase morrendo. Vai dar algum ataque especial no final? Não. Aê. Quase com leve dano. Já era. Tô com duas mil moedinhas. Que ótimo, velho. Agarraram o inseto pelos chifres. Da hora, curti. Depois do período inicial ali de aprendizado, você vê que esse particularmente não é um boss muito difícil. O que é isso, gente? Ah, eu lembro desse bicho. Primeiro jogo. Eu preciso que ela jogue aqui pra quebrar o negócio pra mim, eu acho. Yep. Então, passagem aqui, não. Passagem aqui, não. Passagem pra cá, adivinha? Não. Tá aqui. Vou ter que fazer um salto no ar. Ah, tem alguma coisa ali. Só que eu não sei como que eu vou acessar. Tem um coisinha azul. Eu não sei se é um fragmento de... De... É energia, né? Ai. Toma cuidado com a esposãozinha dele. Aí. Preciso recuperar um pouco de vida. Não, 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 não. Não, recuperar vida, Ori. É o contrário de perder vida. Cai no espinho. Aqui eu quebro, não. Eu preciso de... Matar algum inimigo. Ou fazer algum... Ah, pegar uma... Pegar árvore. Vamos ver se é alguma habilidade permanente. Passiva, né? Ou se eu tenho que equipar. Segurei a LB perto de lanternas. Esse movimento é muito bom, velho. Esse movimento, pra mim, é o que definiu Ori na maioria das vezes, assim. É... LB, né? Beleza. Que é justamente isso aqui, ó. Você aperta. E você pode se lançar no ar. Na direção de uma... Por exemplo, aqui. Pá. Pá, pá, pá. Na direção de alguma... Em alguma direção, né? Isso é muito bom. Por quê? Principalmente... É... Você pode usar isso com inimigos. Nossa, isso aqui me lembra... A melhor sessão de... A melhor sessão do jogo... Do primeiro jogo. Pra quem já jogou, sabe qual é. Eu não vou ficar... Falando muito. E aí, aqui... Ups. Eu posso usar o... O golpezinho aqui também. Ah, falar nisso, eu posso também fazer... Isso aqui, ó. Eu posso jogar o negócio lá pra cima... E quebrar. Pulei pra cá. Despertei isso. Vai abrir aquela passagem... Pra mim. Cara, esse movimento... Eu acho que faz toda a diferença aí... No Ori and the... Will of the Wisps, né? Claro, no Ori and the Blind Force... Também fazia. Mas agora é outro jogo. Bom, galera. Vou aproveitar que a gente pegou esse movimento... Que a gente já teve um mini-boss nesse episódio. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês estejam gostando do game. Eu estou gostando demais. Estou praticamente maratonando ele aqui. E vou publicando os episódios pra vocês. No mais, galera. Até o próximo vídeo. E falou! Tchau, 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 tchau Obrigado.